Um amor sem esperança Não merece ser amado O beijo de quem não ama Fica perdido no espaço Aquele que não se engana Viverá sempre enganado Aquilo que não inflama Em minhas mãos eu afasto Quando semente se planta Uma semente em pedaços Os sonhos irão em chama E a paixão será seu fardo A mágoa pra quem fez tantas Fará um destino amargo Um coração só descansa Se tudo for perdoado E a paixão será seu fardo 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 Um pouco apocalipse E a paixão será seu fardo Um coração será seu fardo